Vamos falar mais de coisa de cromoterapia, não, foi com a Cláudia e o Luciano. Ai, uma cheira, uma mãe gostosa. Essa eu não sei. Não, essa é da Cheira. Não é essa, não. É a boca técnica, mamãe. Não, não é? A batiza a gente canta, sabe? 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 A letrinha dela. Se ferva de medeiros, temos o Senhor. Canta a luz, a voz do bem a luz iluminar. Simples de vento Minha Sheila Maria De amor Águas fluidificadas Miserra de Menezes Menezes, conhece? Como é que dá Sheila mesmo, hein?